Música Imagina 128 do livro de matemática. Vamos descobrir. As histórias infantis são muito importantes para o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da criatividade. Essas histórias carregam também valores culturais e reflexões sobre atitudes do dia a dia. Vamos fazer uma pesquisa sobre quais as histórias infantis preferidas? Quais histórias você conhece? Faça uma lista de cinco histórias conhecidas. Então, você vai fazer o seguinte aqui. Você vai escrever em cada linha o nome de uma história. Em cada linha, você vai escrever uma. São cinco histórias. Então, tem cinco bolinhas aí. Por exemplo, eu amo a história da pequena sereia. Então, eu escreveria aqui. A pequena sereia. Pode ser história de livro ou história de filme. Mas, de preferência, histórias bem conhecidas. Porque depois disso, você vai fazer uma pesquisa. Como que você vai fazer essa pesquisa? Aqui no livro, ele está sugerindo que você pergunte para 20 pessoas entre seus colegas, professores e funcionários da escola. Mas, estamos de quarentena em casa, não é? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pedir permissão para alguém da sua família fazer essa pesquisa pelo WhatsApp. Pode ser para os seus amigos, pode ser para pessoas da família, para quem você quiser, tá? Pode ser criança, se não for criança, pode ser jovem, adulto, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai escrever o nome das cinco histórias que você escolheu aqui. O nome das cinco histórias aqui. E você vai, então, fazer a lista de 20 pessoas que você vai enviar. Vamos supor, a minha primeira história era a pequena sereia. Então, a pequena sereia vai estar aqui. Se eu perguntar para uma pessoa e ela escolher a pequena sereia, eu vou marcar um ponto aqui. A minha segunda história, por exemplo, vai ser o patinho feio. A pessoa escolheu o patinho feio, eu vou marcar aqui. Tá? Ai, ninguém escolheu o Aladim. Vai ficar vazio, significa o zero. Você vai marcando a votação, conforme a pessoa for respondendo e escolhendo, você vai marcando aí, tá? Lembrando, se você não conseguir as 20 pessoas, você pode fazer mais de uma vez com uma mesma pessoa. Vamos supor, quais são as suas duas histórias preferidas. Então, só essa pessoa vai dar duas respostas para você, tá? O interessante é que sejam 20 respostas, tá? Continuando aqui na página 129. Organize os dados coletados na tabela abaixo. Não esqueça de inserir um título. O título nós vamos escrever aqui nesse espaço. Por exemplo, histórias preferidas dos meus amigos. Por exemplo, histórias preferidas da minha família, tá? Dependendo. Histórias favoritas dos meus amigos e da minha família. Você vai escrever esse título aqui. Aí, você vai colocar o nome da primeira história aqui, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. Certo? Esse frequência significa quantas pessoas escolheram ela. Vamos supor, três pessoas escolheram a minha primeira história aqui, que era da pequena sereia. Então, eu vou colocar o número três aqui. Cinco pessoas escolheram a segunda história. Então, eu vou colocar o número cinco aqui. É, nenhuma pessoa escolheram a terceira história. Então, vai ficar com o zero. Esse total aqui tem que ser vinte. Afinal, nós escolhemos vinte pessoas para entrevistar. Caso você não tenha conseguido as vinte, o seu número, então, vai dar diferente. Vamos considerar que serão as vinte pessoas que nós conseguiremos fazer a pergunta. Agora, nós vamos montar aqui os dados do gráfico. Lembrando, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp um modelinho para vocês verem como que pode ser feita essa pergunta pelo WhatsApp, tá? Para quem preferir, a tia vai colocar assim, estou participando, estou fazendo a tarefa de casa e preciso da sua ajuda para responder. Eu vou mandar para você direitinho, aí você só copia e cola para as pessoas que você for enviar. Aí, na parte de baixo, represente esses dados em um gráfico de coluna. A mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer aqui, mas de forma diferente. Nós vamos usar as mesmas informações. O título do gráfico é o mesmo título que você deu aqui para a sua tabela. Você vai copiar o daqui. Aqui, tá? Aqui, nós vamos colocar esse é o da primeira história, esse da segunda, esse da terceira, esse da quarta e esse da quinta. Viram aí que tem cinco coluninhas? Até onde nós vamos pintar é a quantidade de votos. Vamos supor, três pessoas votaram na pequena sereia, então, eu vou pintar aqui na minha coluna até chegar no número três, tá? A minha próxima história recebeu cinco votos, então, eu pinto, mudo a cor, tá? Para ficar bem bonito. Eu venho aqui até o cinco. Ai, com esse lapisinho é difícil chegar, mas só para vocês entenderem. Eu chego até o cinco. A minha terceira história não recebeu nenhum voto, então, ela vai ficar vazia. A minha próxima história recebeu um, eu pinto só até o número um. Recebeu dezenove votos, eu vou até o dezenove. Vai depender das respostas que as pessoas darem, tá? Dados obtidos por... Ah, eu esqueci aqui, ó. Dados obtidos por... Você vai colocar o seu nome. Dados obtidos por seu nome, porque foi você que pesquisou. Agora, escreva nas linhas abaixo um pequeno texto explicando o resultado da pesquisa. Indique qual foi a história mais votada e a menos votada. Aqui nesse espaço, você vai explicar o que foi essa tabela e esse gráfico. Então, você pode colocar assim, ó. Histórias favoritas dos meus amigos e da minha família, por exemplo. Ou histórias favoritas da minha família, ou só dos amigos, ou de todo mundo junto. Você vai escrever aí como que você fez. A história mais votada foi a... Aí você preenche aí. E a menos votada foi a tal, tá? Dependendo do resultado da sua pesquisa, você vai escrever aí. 11ª obra, página 130. A língua portuguesa é a língua oficial do nosso país, o Brasil. Entretanto, na América do Sul, há uma diversidade de idiomas. Veja a quantidade de países na América do Sul que tem a língua inglesa, a língua espanhola, e a língua neerlandesa da Holanda, a língua francesa, e a língua portuguesa como língua oficial. Tem aí no seu livro, então, um mapa da América do Sul. O Brasil está aqui no verdinho. No mapa, está em verde o país que fala a língua portuguesa. Olha aí na América do Sul. Quantos países falam a língua portuguesa, que é o verde? Somente um, não é? Que é o Brasil. Então, aqui, ó, na língua portuguesa, pintou até chegar o um, pois é apenas o Brasil, um país que fala a língua portuguesa. A próxima, língua neerlandesa, que é o azul, que é a língua, né, da Holanda, né, o holandês. O azulzinho aqui, somente um. Vamos procurar ele aí, ó. Língua neerlandesa, apenas um. Próximo, língua, língua... Estou até enrolando a minha língua. Língua castelhana, que é o espanhol. É um marrom. Olha só, quantos países? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Quantos vocês contaram? Nove, não foi? Olha aqui, ó. Até o número nove. A língua inglesa, que é o esililás aí. Um país, né? Aqui, na Guiana. E a língua francesa, aqui em vermelhinho, que também é apenas um. Com base nisso, vamos responder aqui a página 131. Letra A. Quantos países têm a mesma língua portuguesa como língua oficial na América do Sul? Quais são eles? Quantos países falam a língua portuguesa aqui? Apenas um, não é? Que é o nosso. Então, você vai responder aqui. Um país, que é o Brasil. Que pergunta quais são eles, né? No caso, é um só, o Brasil. Letra B. Qual é o idioma mais falado nos países da América do Sul? Quantos países da América do Sul tem esse idioma como oficial? Nós vimos ali, no mapa e no gráfico, que nove países falam a língua castelhana, que é o espanhol. Nove países, então, é o idioma mais falado. Então, você vai responder língua castelhana, como está ali, né? Nove países. Está vendo a importância de estudar espanhol? Olha só quantos países da América do Sul apenas falam espanhol. Isso sem considerar o restante do mundo. Exercício dois. Antes da língua portuguesa chegar ao Brasil, falavam-se em nossas terras os idiomas indígenas. Ainda hoje, algumas pessoas falam esses idiomas. Conheça alguns deles na tabela baixa e responda as questões. Idiomas indígenas falados no Brasil. Os idiomas são juruna, tupari, aiuiti, ariquem. Quantidades de falantes. 283 pessoas falam no idioma juruna, 440 no tupari, 62 no aruiti e 229 no ariquem. Pergunta A. Qual idioma tem menos de 100 falantes? Quais desses aqui possuem menos do que 100? Você vai responder aqui, que é o? A uiti, muito bem. Letra B. Na sua opinião, por que poucas pessoas falam esse idioma? Por que vocês acham? Imagina, então, a tribo tradicional, como nós estudamos em geografia, uma comunidade tradicional, falante desse idioma aí. Eles vão conseguir se comunicar com o resto das pessoas que não falam esse idioma? Não, né? Para ser mais funcional para eles, eles se viram na necessidade de aprender a falar o idioma falado pelo restante da população do país. Que é a língua portuguesa. Geralmente, nessas comunidades tradicionais, eles falam a língua materna, né? A língua da comunidade que eles nasceram e aprenderam a falar. Somente entre eles. Com o restante das pessoas, eles falam a língua oficial do país, que é a língua portuguesa. Pense sobre isso. Por que são poucas as pessoas que falam esses idiomas? E responda aí na letra B. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti